Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal, na verdade dando continuidade ao vídeo anterior, ó, tô com a mesma roupa, tô com a cinta, tô com a mesma roupa, gente. Mas como eu disse no vídeo anterior, eu ia dividir esse vídeo em dois, porque senão o vídeo iria ficar muito longo. Mas antes de começarmos esse vídeo ou darmos continuidade a esse vídeo, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e também me seguirem lá no Instagram pra vocês ficarem ainda mais pertinho de mim. Bom, então pra lembrar vocês, né, eu tinha limpado os armários aqui da parte inferior da cozinha, né, não limpei os aéreos, vou ter que pegar um dia só pra limpar esses armários aéreos, né. Mas limpei tudo, limpei gaveta, limpei tudo, gente. Eu vou deixar o vídeo do link anterior aqui na descrição pra quem quiser assistir, tá? O chão da cozinha eu ainda não limpei porque eu preciso limpar a minha lavanderia, então vamos pra realidade da minha lavanderia, né. Olha a bagunça que tá, gente, meu Deus. Eu tenho que pendurar umas roupinhas que estão aqui na máquina, tenho que tirar essas daqui. Acho que já dá pra abrir a janela, porque de manhã tava chovendo, mas agora parou. Então, ó, tem uma calça que tá de molho que eu vou tirar ali também. Então aqui eu vou limpar as prateleiras, eu vou limpar o armário por dentro, que tá uma bagunça, preciso organizar o bonito. Ai, gente, vou organizar o armário de baixo e limpar o chão, gente. Então essa é a realidade da minha lavanderia. É, eu não vou puxar a máquina nem a geladeira, porque o Dan me ajudou a puxar esses dias, né, e aí a gente já limpou tudo. Mas, gente, aqui a questão da minha máquina é o seguinte, por que eu não puxo a máquina sozinha? Porque quando você puxa ela pra poder limpar atrás, essa parte aqui da frente, ela fica fechada, então você não consegue transitar pra cá nem pra lá. Você fica meio que preso num buraquinho ali atrás, sabe? Então daí eu preciso que o Dan esteja me ajudando, que daí ele vai me passando pano, vai me passando essas coisas, eu vou limpando. Aqui é uma gambiarra pra limpar aqui. E a questão da geladeira é a mesma coisa, né? Mas sempre que ele me ajuda a puxar, né, aí a gente limpa. Mas hoje eu vou mais limpar no quesito armário mesmo, chão. Então, bora lá, gente. Gente, tirei toda a bagunça que tava ali, estendi a roupa que tava dentro da máquina no varal lá do quarto. Tirei as coisas que tava nesse varalzinho, né, pra desocupar tudo aqui. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou lavar esses calçados, né, que precisam ser lavados. E aí eu começo a limpar os armários. I don't care at all, baby, you got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh, baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. It's quite a lonely world that we're living in. When I go, I am all about adventure times. I'm not a drink and I'll go anywhere. The way you smell, like a flash in the universe. You are illuminating, I don't really care about the people in the bar. Like, I don't really mind all the woogos doing stage dives. I don't care at all, baby, you got my attention. So you were saying, yeah, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh, baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Terminei de limpar o armário aqui de cima, gente. Olha que limpinho que ele ficou. Bem limpinho. Agora é só organizar. Não, não, não. Terminei de organizar aqui, ó. Então, gente, ó, nessa primeira prateleira a gente guarda algumas coisas que são aqui da casa, tipo registro, tem umas outras coisas que tá ali dentro daquela caixinha. Aqui tem uma torneira, né, que veio com o apartamento que a gente não usou. Eu vou dar ela pro meu irmão, mas pra enquanto ela tá ali. Aí aqui no meio a gente deixa, ali dentro daquele baldinho tem esponja, sabe, assim, novinha no pacote, pombril. Aqui tem pacotinho de lixo, aqui são as coisinhas de lavar o banheiro, a escova, essa outra escova de dente que eu uso pra lavar cantinho. Tem um sabonete ali também que eu uso pra lavar as coisas aqui no tanque. Aí ali atrás tem um vidrão de cola, sabão em pó. Eu quase não uso mais aquele sabão em pó, por isso que ele tá ali em cima. Porque ele só ocupa espaço aqui e eu não uso ele, sabe, eu só tô usando sabão líquido. E esse negócio é pra desengripante, pra passar, acho que importa, se eu não me engano. Aí aqui eu sempre deixo as coisas que eu uso mais no dia a dia, né, detergente, coisa pra lavar roupa, aquele borrifador eu uso muito, desinfetante, enfim, essas coisas. E aí essa parte está organizada. O que aconteceu? Gente, terminei de arrumar aqui embaixo, ó, e aí como que fica aqui no armário? Aqui eu coloco pano, sacola, pazinha, eu guardo aqui também, os baldes eu guardo aqui dentro também, tá, gente? Eu jogo tudo isso aqui pra lado e eu coloco os baldes, só que agora no momento os baldes estão ocupados, mas eu guardo eles aqui embaixo também. E aqui fica mais as coisinhas da mel, ração, tem uma sacola de remédio, mas eu quero comprar uma caixa organizadora só pra guardar os remédios dela. Tipo, parece muito, né? Mas como vocês sabem, ela ficou doente esses tempos, então teve que tomar bastante remédio. E também tem os remédios da época que ela castrou aqui, e coisa de fazer curativo, sabe? Mas quero comprar uma caixa organizadora e colocar tudo isso dentro. Aí aqui dentro fica as coisinhas dela, lá no fundo tem roupa, a toalha dela tomar banho em casa, tem esse ursinho aqui que eu tenho que costurar, que ela rasgou aqui do lado, biscoitinho, ração, perfuminho, bolinha de brincar, aí tem a garrafinha dela, isso aqui é o refil do negocinho de pegar o cocôzinho, né, quando vai levar pra passear, enfim, essa parte aqui é toda da mel. Tchau! 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 Gente, dei uma limpadinha na máquina, né? Aqui tá uma leve baguncinha, mas depois eu arrumo. Isso aqui é grande também, não cabe dentro dos armários, e esses que estão aqui dentro também. Eu só não coloco esse aqui, porque senão vai ficar muito pesado na prateleira, mas tá tudo limpinho. E agora a gente vai vir para o chão, né, gente? Daí eu já vou limpar, aproveitar e limpar o chão da cozinha. Olha a bagunça ali! Aí já vou limpar ali também. Tchau! 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 Terminei finalmente, gente, ó, tudo organizado, limpinho, cheiroso, ó. A lavanderia tá assim, os sapatos estão secando ali na janela e ali no canto. Tudo organizado, cheirosinho, ai que delícia. Aqui também, ó, temos alguém aqui super cansada, preocupada com o preço da ração. E é isso, gente, a casa agora é só aproveitar. Gente do céu, eu estou muito cansada, de verdade, tô bem cansadona, viu? Por isso que eu falei que eu não ia limpar os armários de cima hoje, porque limpar armário é uma coisa que cansa, hein? Meu Deus do céu! Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um big beijo e até o próximo vídeo! Um big beijo!